Cuba restabeleceu a paridade do peso conversível cubano e o dólar. A moeda é muito utilizada entre os turistas e a medida tenta melhorar as exportações e incentivar o turismo. O reestabelecimento da paridade monetária entre o peso conversível e o dólar atraiu muitos cidadãos cubanos a bancos e casas de câmbio. É uma medida boa para quem recebe dinheiro de fora, porque cada vez que recebemos 100 nos descontavam 20. A medida adotada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central aprovou uma taxa de câmbio oficial de 1 CUC por 1 dólar, mas mantém um imposto de 10% na compra de pesos conversíveis à vista com moeda estadunidense. Para a população, a paridade vai funcionar. Nesse caso, existe um imposto para evitar o uso dos dólares, porque Cuba sofre muitos riscos para usar os dólares em papel, por causa do bloqueio norte-americano e a perseguição do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A decisão de desvalorizar em 8% o peso cubano conversível com relação ao dólar e outras moedas estrangeiras tenta conseguir um melhor equilíbrio de divisas na ilha. Essa situação vai determinar que cidadãos que venham de outros países tenham maior poder aquisitivo trazendo de fora a moeda. Segundo especialistas, a medida vai favorecer as exportações, a substituição de importações e vai eliminar pressões financeiras sobre a economia cubana, além de incentivar o turismo. Mailinha Alonso, Telesur, Havana.